olá pessoal olá amigos aqui do canal área games estamos aqui com mais uma aventura hoje com a bandeira aqui da org pop exploradores vou deixar mais informações e dessa nova org de amigos aqui na descrição do vídeo mas bem hoje nessa aventura que nós vamos acompanhar mais de perto é algo curioso que está acontecendo nos arredores de brilhos é mais especificamente falando na lua de daimar então bora lá pra conferir esse episódio misterioso que está acontecendo lá vamos lá é uma área de venda de mercadorias ilícitas provavelmente também lá o local onde os piratas gostam muito a gente vai aqui de áreas inferno para poder estar mais preparado aqui para qualquer eventual acontecimento e com certeza independente desse fato eu vou fazer alguma burrice lá e vou acabar a explodir nossa nave e 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 Então bora pra mais uma aventura. E uma maravilha que ainda caímos aqui na parte do dia, isso aí é bacana, vai dar pra ver melhor aqui do que eu estou falando. Se inscreva no canal. Essa curiosidade dá uma... ...fissoreada aqui em brinque. Mas, na verdade... Na verdade, o que a gente vê aqui não foi... ...vê isso aqui. Na verdade, a gente vai... ...esse episódio... ...efecível. Você trata dessas naves aqui flutuando aqui de maneira aleatória. Olha só. Olha só que loucura. Esses troços ali embaixo. Tem mais uma picante ali embaixo. E essas naves aqui. Fazendo essa dança do acasalamento aqui. Até agora ninguém explicou o que possa ser isso. Mas, como eu falei que ia fazer uma idiotice, vai crescer ali embaixo. E provavelmente vai acontecer o vazio. Tem que parar do lado dessa câmera aqui. Tem que parar do lado dessa câmera aqui. É, bem curioso. Temos isso. Tem que parar do lado dessa câmera aqui. Talvez seja alguma missão aqui. É impressionante que as naves aqui acima não gostam de nem uma reação. Sinistro galera, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro, para lotear. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas é isso aí galera, estou aqui só para conferir esse evento bizarro que aconteceu aqui. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti